Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Continuando com o game The Witcher 3 Wild Hunt E é o seguinte, estamos aqui em Oxenfurt Deixa eu ver se é esse mesmo nome Oxenfurt, Oxenfurt, Oxenfurt Aparece o nome, cadê? Não tem nome? Caramba Sei lá Eu acho que é Oxenfurt sim Se eu não me engano E... Esse vídeo aqui eu vou atrás Uma boa parte dele, eu vou atrás desse armeiro Pra fazer, pra ver se eu consigo fazer uma armadura melhor Uma armadura mais nova E... Armeiro, ó que bonito, cara Também vou ver se eu vou atrás Eu tenho que dar essa pra sair Eu vou ver se eu vou atrás também De um Armorsmith Né? Pra ver se faz uma arma Uma espada melhor Vamos ver o que a gente consegue Então Mas eu não vou deixar de fazer Quest também Eu vou terminar essa Que eu tô fazendo Do assuntos de família Então Quem não tiver interesse de ver Eu fazendo armadura E tal Dá uma avançada no vídeo aí Mais lá na frente Na hora que eu estiver saindo da cidade Beleza? Então É isso aí Vamos lá Vamos falar com a armeira aqui Saudações Ora, ora Um bruxo Algo me diz que finalmente Vou ter alguma coisa interessante pra fazer Pois não parece de jeito nenhum Que te falta trabalho Ah, isto Uma ordem do exército da Redania Mas não tem graça nenhuma Uma depois da outra Sempre a mesma coisa A elegância não é um requisito Querendo aperfeiçoar suas habilidades Claro O artesanato é como Fuder uma empregada Se você cair na rotina É claro que vai dar conta do recado Mas não vai ter gritos Gemidos Aplausos no final E aí Algum pedido especial Pra me ajudar a ficar em forma? Nossa, mas que comparação escrota, hein? Claro O que mais poderia ser? Vamos ver Primeiro vamos ver as mercadorias dele Me mostre o que tem no estoque Olha, ele tem bastante coisas aqui Material Ele tem bastante material Isso é bom Não tem nada que me interessa Vamos pra Desmontar primeiro 98 pila Desmonta, vai Aí Desmonta essa daqui também Essa daqui também Ela tem umas runas ali Mas não tem importância Essas armas aqui são menores Do que a minha Então E são itens mágicos Itens que dão Algumas coisas especiais Aí Essa armadura aqui Não tem nada Vamos desmontar ela também E essa calça aqui Uma relíquia também Vamos desmontar Beleza Desmontei Essas paradas aqui Dá pra desmontar Crânio Dá pra desmontar um monte de coisa Fechou Beleza Agora vamos pra Criação de itens Vamos ver Qual que é a melhor armadura Que ele pode fazer pra mim Aqui dá Mais 30 Essa daqui dá Mais 40 Acho que essa daqui Seria a melhor Só que eu só posso No level 14 Essa daqui eu só posso No level 16 Essa daqui no 7 Nível 5 Eu tô no nível 12 A única aqui Que daria alguma coisa É essa daqui Nível 11 Mas ele dá Mas além de faltar Alguns ingredientes Ele dá muita Muita coisa negativa Ele tira muita Coisa negativa Ele tira muita Coisa do Do meu Do meu set Atual Mas por enquanto Vamos ver Do grifo Beleza Vamos ver Bota A melhor bota Aqui Intensidade De dano causado Resistência De dano causado Por monstros Vamos ver É É Não é muito bom Não Vamos ver aqui Só o level 10 11 A melhor Seria essa daqui Mas Essa daqui É a que eu posso Usar por enquanto Então vamos fazer Só que dá muita Coisa negativa Pra mim Ele tira muita Coisa Ela dá mais Proteção Física Só que Ela tira Um monte De coisas Minha Vamos ver A calça Essa calça Aqui é boa Level 11 Dá 5 A mais De armadura E ela não tira Nada Nenhum Nenhuma Nada que ela Tem aqui É negativo Vamos ver outra Aqui Menos 17 Mais 6 Essa aqui Até Deixa eu ver A calça de grifo Até que Até que Compensa Ela só tira Um aqui De resistência A conclusão Vamos ver E a level 11 Eu posso usar Acho que eu vou fazer Essa do grifo Mesmo Deixa eu ver 31 30 Eu acho que Eu vou ficar Com essa Então faz Uma calça Dessa Equipamento Bruxo Você pegou Seu primeiro Item De um conjunto De equipamentos De bruxo De elite Esses itens Podem ser Melhorados Por um artesão Com um diagrama Correspondente Guarde-os Mesmo que encontre Algo melhor Tá vendo Ó Isso aqui Então Quando eu tiver Level 18 Eu vou poder Fazer Interessante É como se Desse um upgrade Nela Interessante Vamos guardar Eu posso Colocar todas As peças Do item De grifo Né Mas eu Tô meio Meio assim Porque elas Dão um status Negativo Vamos ver Ele não deve Fazer Ah Ele faz sim Ah não Artesão Errado Ó Luvas Luva do grifo É uma boa Só que eu preciso De quatro Tecidos De monstro Em pó Quatro tecidos De monstro Em pó Vamos fazer A bota Eu vou fazer O set Completo Mesmo que isso Dê um pouco De status Negativo Aí E Aqui Falta Falta Camisa Ele deve ter Camisa Aqui Ele tem Camisa E ele Deve ter O pozinho Aqui Ou não Não tem Caraca Vamos fazer O seguinte Desmontar Ele deve Ter Algum item Aqui Chave De lírio Temeriano Vamos ver Se a gente Acha O item Que ele Precisa De monstro Em pó Uma parada Assim Tiras De couro Vamos ver Minério Brilhante Resina Opa Pode Rubir Quase Onde Que eu Vou Achar Pode Safira Onde Que eu Vou Encontrar Essência De monstro Sangue De monstro Ovo De monstro Nossa Coração De monstro Opa Aqui Tecido De monstro Em pó Então Que que é isso Aqui Cinzas De gárgula Putz E Coração De gárgula Ixi Monstro De gárgula Beleza Eu peguei Quatro Acho que dá Pra fazer Quantos que eu Precisava Ó Isso aqui Já dá Pra fazer Aê E agora Eu acho Que a Luva Se eu Não Me Engano É A Luva Pronto Pegamos O set Completo Aí Do Grifo Vamos Ver Até Logo Vamos Ver como É Que Funciona Vamos Lá Bota Calça Camisa E As Luvas Tô Com o set Completo Do Grifo Não Parece Que eu Recebi Bônus De alguma Coisa Mas Beleza Vamos ver Aqui Cadê Não Meu Deus Vai Sempre Fica Criação Vamos Ver Bota Calça Camisa Bota Beleza Luva Será que tem a espada Também Tem uma espada Também Será que eu preciso De um De um artesão Um armeiro Espada Aqui De aço Espada De aço Do grifo Falta Uma espada De aço De grifo Que é Com Espada De aço De grifo Falta E Falta Essa espada Aqui Espada De aço De grifo Que eu Não Tenho Espada De aço Da víbora E Depois Vai Faltar Só Um Tecido De monstro E Lingote De aço Negro Isso Aí Dá Pra achar Mas Essa espada De aço Eu Não Tenho Vamos Trocar A ideia Com ele Vamos ver Se ele Tem Vamos ver Se ele Tem Aqui Uma espada Se ele Tiver Eu Já Faço Não Montante De nove Grade É a que Eu vendi Pra ele Não Ele Não Tem Então Vamos Vender Essas Coisas Aqui Pra recuperar Um pouco Do dinheiro Que eu Gastei Aê E Deixa eu Só Dar Uma Olhada Aqui A Espada De aço De grifo E Essa espada De prata Eu posso Fazer Beleza Preciso Achar Um Armeiro Preciso Achar Um Armeiro Será Que Aqui Nessa Cidade Tem Então Tamos Um 7 7 Do Grifo Maravilha Agora Vamos Ver se A gente Acha Um Armeiro Por aqui Eu Tô Em dúvida Eu Acho Que Não Deve Ter Armeiro Aqui Senão Ele Já Mostrava No Mapa Mas Eu Vou Dar Uma Volta Aqui Por Baixo As Vezes Ele Só Aparece Se Chegar Perto Né Tá Ah Acho Que Não Tem Mesmo Acho Que Não Deve Ter Um Armeiro Experiente Aqui Mesmo Mas Vamos Dar Continuar Dando Uma Opa Tem Sim Um Ferreiro Ah Tá Vendo Tem Chegar Perto Opa Agora Sim Um Cliente Um Cliente Mostra Suas Mercadorias Primeiro Me Mostre O Que Você Tem Se Ele Tiver Espada Dá Pra Fazer Espada De Prata Obra Prima Não Dá Pra Comparar Com Minha Não Dá Pra Comparar Com A Minha Cadê A Espada De Aço Do Grifo Eu Botei Ele Não Tem Eu Tenho Que Achar Então Opa Será Que Ele Tem Aqui Pergaminho Diagrama Pedra Da Runa Só Pedra De Runa Só Ele Tem Ele Não Tem Diagrama Opa Não Pode Lula Faça Você Mesmo Cuide Da Sua Esposa Soldado É Ele Não Tem Nenhum Diagrama Nada Que Que Possa Me Ajudar A Fazer Essa Espada Mas Ele Pode Fazer A Espada De Prato Do Grifo Vamos Ver É 202 246 Vamos Ver Se Ela É A Melhor Não Essa Daqui É A Melhor Que É A Quero Vender Só Que É Level 16 Eu Estou No 12 Então Não Vai Ter Essa Daqui É É Espada Louca Level 30 Opa 248 2 Só Que Level 3 É Um Próximo Level Só Que Ela Dá Vários Vários Inferiores Né Essa Aqui Então Dá Mais Ainda Minha Espada É Melhor Cara Eu Não Tava Afim De Mas Eu Vou Mandar Ele Fazer Porque Vai Que Eu Ganho Bônus De Alguma Coisa Pronto Falta A Espada Do De Aço Vamos Reparar Aqui Já Aproveitar Deixa 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 Eu Ver Só Fazer Uma Não Não Dá Pensei Que Ele Dava A Espada Comum Beleza Vamos Ver Tranquilo Fiz 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 Espada Se Ela For Pior Do Que A Minha No Combate Aí Olha Só Tem Uma besta Também A besta Do Grifo Eu posso Colocar Aqui Uma runa Vamos Ver Aqui Aprimora Mais 2% Intensidade Chance De Desequilibrar Envenenar Causar Incineração Atordoar Perfuma Armaduras Poder De Ataque Ganho De Adrenalina Intensidade Sinal Chance De Congelar Intensidade Chance De Causar Sangramento 3% Chance De Envenenar Intensidade Causa Incineração Sinal Atordoar Sinal Desequilibrar Chance De Congelar Chance De Causar Sangramento Acho que Tem um Level 3% Incineração É Esse Aqui Ae E Sinal Aarde Eu tenho Que Lembrar Aqui Ache Não Tem um De Wign Se Estiver Aqui 5% Igni Ae Ate Coloca Jas Runa Aqui Pra Ficar Bonito Então Só Falta Acho Que Besta Ele Não Tem Uma Besta Boa Né Vamos Lá Me Mostre O Que Você Tem Aí Ele Não Tem Tem Uma Besta Superior Aqui Aqui A Minha 7 A 9 Ele Não Mostra Aqui Qual Que Eu Tenho Tinha Que Ter Né Cadê Eu Não Sei Qual Que É A Minha É Não Mostra Então É 5 A 7 126 122 Poder De Ataque Vamos Ver Qual Que É A Minha 5 A 7 122 É Só um Pouquinho Melhor 2% A Mais Poderia Ataque A Mais Do Que O Só Então Não Compensa Trocar Beleza Eu Preciso Então Da relíquia Aqui Do Machado Ou Da Espada Lá Do Do Grifo Pra Ficar Com 7 Completo Só Que Preciso Do 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 Diagrama E Ele Não Tem Para Vender Então Vamos Pra Cá Pra A Gente Ver Se Se Encontra Alguma Outra Surpresa Por Aqui Caraca Velho Solicitar Uma Transfer Calma Pierre São Só Bruxas Talvez Mas Elas Gritam Que Nem Eu E Você É Verdade Olha Tem Mais Uma Parte Aqui Então Vamos Lá Dá Uma Olhada Um Barquinho Ali Embaixo Vamos Ver Se Tem Uma Coisa Interessante Pra Cá Ó O Caçador De Bruxas Cuidado Aberração Cuidado Você Maluco Vem com Conversinha Pra cima De Minha Nossa Caralho Aqui É Onde Fica O Barão Do Bagulho Vamos ler Isso Aqui Devido As Presentes Hostilidades Todas As Faculdades E Departamentos Da Academia Oxenfurt Foram Fechadas E Seus Privilégios Revogados O Corpo Dicente Está Conscrito No Exército Redaniano Com Para Prática De Qualquer Tipo De Atividade Também Médicos E Herbalistas Que Deverão Se Apresentar Ao Hospital De Campo De Imediato Vida Longa Ao Rei Radowid Olha Eu Tava Carequinha Ali Eu Vi Essa Não Dá Para Entrar Aqui Não Os Caras Estão Bloqueando As Entradas Então Deu Ruim Beleza Não Tem Nada Aqui Vamos Pegar A Esquerda Eu Gosto De Deixar Nesse Escudo Aqui Vamos Para Acá Vamos Ver Se Tem Uma Coisa Aqui Não Tem Mais Nada Pelo Visto Beleza Demos Um Rolê Aqui Nessa Área Tem Aqui A Taberna Estalajadeiro Tá Tem A Mesa Do Armeiro Tem Aqui O Armeiro Eu Não Fui Cidadão Rico Nome Do Nome Do Cara Eu Não Posso Entrar Não Pelo Visto Não Não Dá Para Me Dar Um Fica 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 Fora Do Meu Caminho Cansou É Não Tem Mais Nada Para Se Olhar Aqui Mas Tá Tá Muito Bem Feita A Cidade Eu Tem 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 Tomar Cuidado Não Posso Roubar Beleza Tem Uma Vilazinha Aqui Tranquilo Então Vamos Lá Vamos Vamos Falar Então Com o Barão Vamos Entregar Essa Missão Maravilha Temos Aqui Uns Mercadores Deixa eu ver se eu tenho algum item Para vender Aqui Nada Então Acho Que É Só Isso Mesmo Esse Povo Aqui É Muito Nervoso Né Socorro Me Salve Estou Morrendo De Pobreza Coitado Até Dói De Ouvir Costuma Ser Mais Ajeitado Lá Enquanto Caraca Essa Espadora Minha Nas Costas Aí Tá Bruta Cadê Minha Meu cavalo Vai aparecer Do outro Lado Ali Olha o Mapa Minimapa Bugando Não Não quero subir Enquanto Tiver Com o cavalo Bugado Ali Então Vamos lá Vamos Voltar Lá No Sai Daí Múmia Lá 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 No Barão Lá No Barão Pra Pra Entregar Pra falar Da filha Dele Que ela Tá Bem Que ela Não Quer Voltar E Vou Pegar Aqui A Viagem Rápida Eu Não Gosto De Ficar Pegando Rápida A Viagem Rápida Porque Se tiver Alguma Coisa Acontece No Meio Do Caminho Algum Evento Eu Perco Mas Como Nem Todo Mundo Tem Como Nem Todo Mundo Tem A Paciência Né Não Gosto De Ficar Vendo Andando De Cavalo Pra Lá E Pra Cá Nós Vamos Correr Esse Risco Ae Vai Cavalo Nossa Meu cavalo Veio Do Pântano Cavalo Fantasma Esse Esse É O Cavalo Não Tem Nenhum Soldado Aqui Onde Seu Não Tinha Soldados Ali Na Na Entrada Nossa A minha Tá Sem Corpo Bugada Nervosa Provavelmente Provavelmente Não Vai Ter Nenhum Olha Não Tá Render Não Vai Ter Missão Nova Mas Ah Tem Sim Fera De Om Hop Polícia Vamos lá Falar Com 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 Barão Sanguinário Ele Tá Aqui Ou Tá Lá Em cima Acho que ele deve tá aqui Marcando que ele tá aqui Nossa Tropecei ali Então Vamos lá Como eu não quero fazer merda Nem falar merda Vamos dar um save Aqui Não sei também o que vai dar Vamos trocar ideia com ele E aí Barão É nóis Irmão Pá Grandão É Eu dei a boneca A sua filha Dei seu presente Para Tamara Como ela reagiu? Provavelmente Não do jeito Que você esperava Ela jogou A boneca Longe Jogou Longe Céus Eu tinha esperança De que apesar De tudo Droga E Ana Ainda não sei nada específico Mas estou no rastro dela Bem Vai ficar Parada aí Como uma estátua Encontre-a E a informação Que eu queria Até mais Investigue as pistas restantes Em Velen E procure a esposa Do Barão E agora Como que eu vou Aí ferrou Onde que eu tenho que ir Então Para investigar As As pistas Ela foi encontrada Nessa área aqui Por aqui Vamos ver se eu acho Vamos para Vamos para cá Eu vou Entrada para uma caverna Ou ruínas Vamos ver ali Eu vou dar uma olhada Já que foram encontradas As marcas Naquele canto Eu vou O cavalo O cavalo não anda Tem que Sai dae Deixa eu ver aqui A missão O que que fala O Barão Acabou por ser Um negociador Implacável Que sabia o valor real Da informação Que possuía Ele concluiu Em contar Geralt Sobre Ciri Sob uma condição Geralt Deveria encontrar Sua esposa E sua filha Elas haviam desaparecido Misteriosamente Há pouco tempo Atrás Embora o Barão Não tivesse procurado Em todo lugar Por ela Seus esforços Não serviram de nada A busca de Geralt Pela esposa E pela filha do Barão O levou até o curandeiro local Um tipo de adivinho E mago popular Que como Geralt Suspeitava de maneira Correta Estaria bem informado Sobre todos os acontecimentos Locais O curandeiro dividiu Alguns boatos Importantes com Geralt Supostamente o Barão Era um bebum E um terror Para sua família E a gravidez Recente Sua mulher Acabada O Pedro e o Diário Fervilhados de raiva Iriam confrontar o Barão Ele estava para arrancar A mulher E a filha do Barão Não haviam fugido De poleiro do Corvo Sem o auxílio de ninguém O Barão Tendo discutido Isso revelou Outra pequena informação Sobre Síria Ele contou Geralt De uma certa tarde Em que Seu secto Decidiria encerrar Era uma caçada Bem sucedida E uma corrida de cavalos Entretanto A corrida Tivera uma parada abrupta Quando Um basilisco Resolveu atacar Então o Barão Usando um velho truque De contadores de história Encerrou sua narrativa Num momento Mais crucial E anunciou Que não falaria Mais nenhuma palavra Até que Geralt Encontrasse sua esposa Não tem nenhuma informação Investiga as pistas restantes Em Velen Encontre a esposa Do Barão Bem lento Agora Opa Eu vou lá Onde que Eu via Os rastros Onde elas foram Atacadas As pessoas Podem dizer O que quiser Já eu Eu nunca Te esqueci De você Calma lá Carpeado Ana 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 Strager Exposta do Barão Signário Supostamente Sequestrada Recompensas De generos Para quem Encontrar E trouxer De volta Não tem Nenhuma informação Aqui útil Vamos lá Ver Qualquer coisa Eu entro Até naquela caverna Que tinha Uma caverna Ali Para o lado Esquerdo Elas fugiram Vai ser Meio Complicada Essa Investigação A última vez Que elas Viram Foi aqui Ó Tem um Um corpo Aqui Ora Vamos Eu vou Seguir Por essa Trilha Ou Espaço Sei lá Vamos Vai que eu Encontro Alguma coisa Um Necker Na era Falou que ela Arrou ela Foi para a floresta Vamos ver Se eu acho Alguma coisa Alguma pista Aqui Nossa Nossa Vamos Vamos Mais Para Acá Vamos Ver Se eu Acho Alguma Coisa Aqui Opa Bem lento Agora Opa Só que Não tem Nenhuma Nenhuma Marca Nada Que eu Posso Investigar Cogumelos Opa Opa Tem um Bauzinho Aqui Escondido Só que Não tem Nada Demais Tá saindo Fumaça Dali Daquele Deixa eu ver Para que lado Que é Ah É A cidadezinha Ó Outro Cavalo Aqui Eu Estou fazendo Seguindo um bagulho Certo Eu não estou Sabendo Eu já encontrei Dois cavalos Mortos Aqui Opa Não sei que tem uma caverna Para lá Vamos dar uma olhadinha Opa Vamos nessa Credo Que cavalo Mais Mundrungão Ah não Tem Tem um Viado Aqui É que dá Para pegar A comida Dele Carne Apodrecida Ai Tomara que tenha carne Sebo, não quero sebo, eu quero carne Beleza Bom, voltei No momento inicial aqui Não encontrei Não encontrei muita pista Daqui não Vamos ver Pra cá Ó Vamos ver Pra cá Nossa, é muito Muito difícil Procurar assim A esmo Vamos tentar essa caverna aqui Vamos nas ruínas queimadas ali A gente já olha a caverna Ah, aquela caverna onde tava A cocatriz, né Meio complicado, hein Tem fogo, tem fumaça A gente já olha a caverna Realmente a mãe deve ter sido morta Porque se não Ela estaria junta Com a menina Oh caramba Vai ficar travando nessas Bom vamos dar uma olhada Nessa caverna aqui Também que essa caverna é a Aqui estava O inimigo, o monstro Que eu já matei Mas não custa nada dar uma Segunda olhada Vai que mudou alguma coisa Opa Tem alguma coisa ali Ah tem Não dá pra minerar não E ai Existe Aqui Vamos agora É, não tem nada aqui Acho que eu vou ter que Andar por aí mesmo E ver se tem alguma informação Ou sei lá do Do que que Como funciona Ó, o bicho Ele saiu Ele saiu por aqui Ó, caramba Ou ele sai mesmo daqui Da construção Ou tem outro buraco Que é a parte de cima da Daquela caverninha Ele deve sair de De onde tá saindo fumaça ali mesmo Bem complicado Não dá pra entrar É, provavelmente não tem Não dá pra mexer ali Se tivesse seria mais ou menos aqui Eu acho Vamos dar uma olhada pra cá É, nada Isso, mergulha mesmo Eu mandei mergulhar, né Bom Ele fala pra mim procurar Pistas, né Em Velen Então é isso que a gente vai fazer A gente vai andando A gente vai tentando Conversar com as pessoas Pra ver se eu acho A mulher do Do barão É O seguinte, galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui E O que é aquilo ali Passou voando Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu vou dar mais uma olhada Em volta Qualquer coisa Se eu achar Alguma coisa diferente Tem um bicho voando Um veado Voando ali Nossa Então se eu achar Alguma Pista Alguma coisa aí Agora Sobre a mulher Eu edito E coloco aí No No final Beleza Mas Por enquanto Nada de mais Então é isso Nossa Travei no arbusto Galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De The Witcher 3 Wild Hunt E Até então Um próximo vídeo Galera Sinistro se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace Ora vamos Do Conex Me Tonex Tonex I Transcrição e Legendas Pedro Negri